Olá pessoal ligado no canal TudoTranquilo? Hoje é dia de fazer giro, é aquele tour aqui nas bancas do Valtier Popular que todo mundo gosta, sempre tem muita novidade Tô fazendo um giro aqui pra vocês pra mostrar esse corredor É o corredor 10 aqui, é isso? 9? 9, corredor 9 que eu tô mostrando aqui Vou mostrar esse lado aqui e esse lado de cá nesse vídeo, hein? Fica com a gente, já deixa a curtidinha aí Vou mostrar esse aqui, hein gente? Vou começar no lésio aqui, esse vestido quanto? 150 Esse aqui? 100 Aqui é um conjunto ou vende separado? Vende separado, 50 50 aí? 55 55, a saia quanto? 75 75 Aí tem aqui uma pantalona? 8,5 Ali? 100 Sem conjunto, né? Ali é uma calça? 65 65, vestidinho ali? 8,5 E o da ponta? Que é igual esse, né? Tranquilo, hein gente? Pra entregar nos ônibus quantas peças? Quantas peças na excursão? Quantidade não Tem quantidade? Pode comprar de uma até 100, 150 peças, hein gente? Vou deixar o contatinho, hein? Tá aqui o tiro print do cartãozinho Pode ver lá, inclusive, as fotos lá nas redes sociais deles Tranquilo, gente? O cara do corredor 9, hein? Portão 9 que eu tô aqui Olha aí, look do dia oficial Vamos pegar esse brilhante aqui Quanto um desse aqui? 60 60 Tamanho único, né? O senhor não perguntei, jovem? Tudo tamanho único esse aqui? Tudo único aqui que eu mostrei antes, hein? Esse aqui quanto? 55 55 A calça? 60 60 Muito bem Aqui tem MG? Não falei o tamanho PMG aqui, hein gente? E aqui é tudo único, né? E a maioria é único Então, quantas peças pra entregar? 10 a 15 peças Dependendo aí da conversa Come aí e resolve, hein? Tá aqui, ó O contatinho Look do dia oficial É a dica pra você, hein? Continuando aqui na mesma banca Look do dia, hein? Esse aqui é quanto? 60 Esse 60 Esse 70 Esse 70 70 Esse E o Lese 90 Então, vocês estão vendo aí Tem catálogo lá no Instagram? Lá, tem link? Tem Então, tem catálogo lá Tranquilo, hein, gente? Obrigado, viu, gente? Conseguindo mais, hein? Mais uma banca aqui, hein? Olha essa cargo aqui, hein? Quanto uma calça dessa? 55 55 O crop de venda também? Crope 15 15 Aqui é um conjunto, né? Quanto? 85 85 E esse daqui é um conjunto também, quanto? 75 75 Tem outras cores no conjunto que estão vendo aqui A calça também tem? Tem Olha só Esse aqui é calça? É, calça Aquela ali, né? A calça tá 60 60 Só a calça? Só a calça Ah, venda só a calça Quantas peças pra entregar na excursão? 6 6 12 Correios também? Correios também Daqui, ó O contatinho Que eu vou deixar aqui na tela Pra vocês tirarem o print Com as redes sociais deles E aqui na frente O telefone também, hein, gente? Dica boa, hein, gente? Vou circular mais Deixa a curtida, hein, gente? Ajuda a gente bastante, hein? Olha aí Esse macaquinho aqui é 60 Esse vestido é 65 55 Tô mostrando aqui na banca Esse aqui é 40 Esse aqui é único Esse aqui é 40 Esse é tamanho único PNG esse aqui E o cropped? Tamanho único Único também Quanto? 28 28, hein? Ônibus de excursão 612 de peças? 612 de peças Já entrega ônibus de excursão Tá aqui, ó A dica pra você, hein? Ó, esse aqui é a banca da cara em moda feminina Eu já gravei aqui uma vez Há muito tempo atrás Que eles vendem essas camisas de inspiração aqui Românticas Que o pessoal sempre me pede Eu vou deixar o contato Tem até o G2, pelo jeito, aqui A pessoa não está aqui, infelizmente Pra conversar comigo Falar de preço Mas aí vocês podem conferir nas redes sociais Desse fornecedor, tá bom? Que eu vou seguir A banca é 203, 202 E agora eu vou pegar o cartãozinho aqui Já direto, hein? Pra mostrar pra vocês, ó Então, se ficou alguma dúvida Vai lá no blusas Anderline Karen Oficial Ou nesses telefones aqui Tranquilo, gente? Ó, achei mais um fornecedor aqui, ó Dessas blusinhas de inspiração Varia o preço de 25 A 40, dependendo Se tem manga longa Manguinha diferente ali O trabalho realizado, ó A manga pode ser no tule Tem vários aqui Então a partir de 25 reais E tem até o G2 no plus Que é essa daqui Aqui eu já mudei de corredor Eu devo estar Deixa eu ver aqui onde que eu tô Na Micaela Fashion Fica no Portão 9, né, jovem? É isso aí Ou 7 Esse aqui é no 7, hein? Onde eu tô aqui, ó Vou deixar aqui o contatinho Ó, conversar com eles, hein, gente? Ó, gente, só vou me desculpar com vocês Que algumas pessoas aqui Não atendem a gente direito Infelizmente Então os que eu tô conseguindo conversar Perguntar sobre envio Quem não fala nada A pessoa Às vezes nem olha na minha cara Simplesmente entrega o cartão E ele larga ali Então Muitos são funcionários, né? Fazer o quê, né? Ah, vão seguindo mais, hein? A gente não desiste Olha aí Mais uma banca aqui Esse portão aqui é o 6 ou 7? Portão 8 8 Esse aqui é o 8 Ah, tá ali, ó Opa, aí eu não vi, ó Portão 8 Vou mostrar aqui Vamos falar de Shortinho é de Linho As blusinhas do Duna Quanto que tá o shortinho? 28 A blusinha? 3 por 100 3 por 100 3 por 100 E essa aqui também? Isso 3 por 100 3 por 100 Até lá Tudo 3 por 100 Manga curta é 25 Manga curta é 25 Olha que beleza, gente Olha aí, ó Tem alguma coisa na minha estação E já tem manga curta também Ficou bom, hein? E tem bastante estampa, viu? Deixa eu perguntar Quantas peças você entrega? Na excursão Excursão e correios também? Muito bom, hein? Ó, o rapaz que me atendeu bem Então eu vou divulgar bastante ele aqui, ó Canacho Modas 6446 Pode falar com eles Os dois telefones atendem aí, né? Tranquilo, hein, gente? Que beleza, hein? Gostei, gostei do fornecedor Se for atacado, sai um preço melhor? Se for uma quantidade maior, faz melhor ainda o preço? Ó, gente, dá pra... Eles que fabricam, gente Dá pra fazer um negócio bom, então, né? É, fabricação pro bem Você que vai comprar, então Numa quantidade maior Já pode, tranquilo, conversar com o pessoal da Canacho Modas, hein? O material é só o que tem nós Esse material é qualidade É, eu tô vendo que é um material diferente, né? É um material bom mesmo, hein, gente? Só que nós temos esse material, essa qualidade Não é igual aqui as outras que falam É diferenciado, né? Não é É, os clientes estão voltando, graças a Deus A gente... Quem compra, volta É isso aí, gente Quem compra aqui, volta, hein? Então, salve esse contato, hein, gente Que eu mostrei na tela, hein? Ó, mais um fornecedor Aqui é o portão de número 7, né? Muito bem Esse é o 65 e 75 É, isso aqui é o 65 Deixa eu ver aqui Olha aí Agora sim 65 é esse E esse aqui do meio O Poá 65 O longo que é 75 É esse listado aqui E esse da ponta aqui 65 também? Entrega nas excursões Quantas peças? Meia dúzia de peças Já entrega Correios também? Correios também Vou pegar o cartãozinho, hein, gente? Aqui está, olha só O contato NT.Vargas Das redes sociais O telefone está aqui E o box direitinho Tranquilo, gente? Tem lá no primeiro piso também, é isso? Tem loja lá também, gente E aqui nas bancas As bancas fecham Por volta das 11 horas 10 horas, né? E aí pode subir no primeiro piso Vai encontrar esse fornecedor também, hein? Estão vendo? Só coisa boa, gente Vale a curtida O comentário Muito obrigado Quem ficou no vídeo até agora E você pode ser também Membro do canal Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau